Seguindo tem hora em nada, não, a granada desculpa, se você decidiu largado, então eu vou usar meu motocerra, o que é isso que tem nada, esse combustível é combustível, não consegue usar o olhar, o que é isso que eu vou pegar, o combustível é de uma tosia, galera, isso o que é isso, isso aí eu vou te encontrar na nossa, mas tem combustível em algum lugar, cadê minha parceira? Quim! 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 Guilherme 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 Obrigado.